Junão, tem moto certa? Qual é a moto certa pra você? Rapaziada, começando o Louco da Semana, tô aqui com o Junão, parceiro, que anda de Harley, Ronaldinho Nutella Master e que tá filmando o Nutella Senior. Fala Junão, e aí meu, e aí galera, beleza? Começando mais um Louco da Semana, aqui é o Los Condos, o canal dos Loucos. Eu sou o Junão Manzato, aqui do meu lado direito, eu sou o Flávio Terra, bem-vindos a mais uma semana com notícia, divertimento, mentira e besteira, né? Siga Los Condos. Cara, qual é a moto certa pra você? Existe alguma moto certa pra você? Nós vamos falar disso. Primeiro, aproveitar que vocês já estão aqui com a gente e deixar o like, né Junão? Se inscrever no canal. Se inscrever no canal, ativa o sininho. E deixa o like. Deixa o like. É isso, velho. Isso aí dá uma força pra gente, o YouTube percebe que tem gente vendo a gente e aí, né, divulga pra mais pessoas. E se você curte Los Condos e curte os Loucos, ó, cachorrada curte, né Junão? Se cachorrada curte também, você é tudo cachorro, velho. Vamos curtir aí e vamos compartilhar. A gente, no feriado de 7 de setembro, fez um rolê pra Pomerode, cara. Um rolê monstro e que vai sair um vídeo, né Junão? Vai sair um vídeo bacana sobre Pomerode. Mas resolveram, vocês vão dar uma olhadinha aí mais ou menos como é que foi esse rolê e tudo, mas resolveram dar um prêmio pra mim, Junão. Eu acho que o prêmio era pro Junão, entregaram pra mim, mas resolveram me premiar. Dá uma olhada aí. Você vai vir aqui que nós vamos dar um presente pra você e o Felipeque vai filmar. É sacanagem essa porra. Hoje nós trouxemos o troféu Los Condos para o Monsonio. Peraí, isso vai ser gravado e pode passar pro Felipeque filmar. O que que é? É presente. Queremos só você, para eu não confiar em você, velho. Ok, ok. E olha, o Felipeque vai entregar um presente, um agradecimento ao Felipeque. Que senhor, você tá ostentando o Hero 4, velho. Hero 4, velho. Pô, tá ostentando, hein, velho. Caraca. Começou, começou. Que viadagem, velho. Que viadagem, velho. Que elas foram rodar um Pomerode todinho pra achar uma coisa assim que... O seu troféu. Troféu para o presente para o presidente do Motoclubo Los Condos. Sacanagem isso aí. É sacanagem. Horror, rapaz. Horror, rapaz. É sacanagem isso aí. Peraí, peraí. Peraí, o casinho. Ah, meu caralho. É sacanagem essa coisa. É maneiro, é maneiro. Hoje, hoje, vou entregar em mãos para o presidente universal, Monsonio Los Condos, o troféu. Mais merecido do Brasil. Aê! É o troféu Nutella! Nutella! Eu vou comer só pra morrer. Agora. Vamos, senhor. O maior Nutella do Brasil. Mano, esse filho da mãe tá me sacaneando, pô. Eu não vou falar nada, que eles são muito sacana. Eu sou homem, caralho. Caralho, você não é. Chupa! Eu sou homem, rapaz. Aqui, eu não canso. Nutella! Você nem quer encher o talento. Ô, comandante. Porra, eu tô me sacaneando, comandante. Eu fui vencido, eu fui vencido. Ô, mas tem gente aqui. Vou falar uma palavra. Ninguém vai comer essa pôrra. É bom pra caralho, é? É bom. Ninguém vai comer essa pôrra. Vamos dividir o meu segundo Nutella Buster. Porra! Filipeco, tem que comer a Nutella quando quiser. Vai lá pegar a Nutella, pôrra. Quando eu começo com a cerveja, cara, não dá. Não, 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 não. Tem vez de amargo, cara. Só um pedacinho, senhor. Pedacinho, pedacinho. Isso aí é coisa de Rafael Beamer, né? O cara é Beamer e tem dor de cotovelo porque a gente anda de Harley Davidson e a gente é malvadão. E ele é tão cascudo que ele nem acompanha a gente no bonde, cara. Ele sai depois e chega antes da gente ainda. Nem vê ele passando na estrada. Mas o Palmeirão hoje foi um rolê super legal lá no Manga Rock Bar, que a gente foi do nosso amigo Manga. Pô, rolezaço maravilhoso. Em breve vai ter um vídeo completo. Por falar em vídeo completo, também já em breve vai sair o terceiro episódio da nossa viagem para Alto Paraíso, cara. Que a gente foi ver umas cachoeiras, foi ver um monte de coisa bacana lá. Um rolê, putz, sensacional. Por quê? Viaja é uma coisa boa demais, né, gente? Viajar é bom demais, cara. Pena que a gasolina está cara pra caramba, né? Se tivesse mais barato, a gente ia se divertir, cara. Viagem faz um bem danado para a cabeça da gente, para a alma da gente. E o fato da gente estar sempre conhecendo, né, novas pessoas, novos lugares, né, faz um bem danado. Bom, vamos lá. Qual é a moto ideal para você? Cara, muita gente fica preocupado com a moto. Será que tem a... Eu recebo, né? A gente recebe, né? Muito... Pô, o que você acha? Eu quero comprar a moto A, eu quero comprar a moto B, né, Junão? A gente fica... Cara, eu, assim, não tem moto ideal. Eu tenho a moto que você gosta. Porque, às vezes, o cara fala, ah, mas eu quero uma 883, mas eu vou viajar. É, você vai ver aí. Tem gente que tem 883, o Felipe pega. E é, está viajando de 883 aí, para tudo quanto é lugar. Ah, mas eu queria uma Touring, porque a Touring, mas a Touring é pesada, não sei o que, cara. Vai um conselho aqui importante para você que quer ter uma moto, não tem a moto ainda e está preocupado com a moto ideal. Olha, primeira coisa, eu acho legal testar, né? Você testar, testa várias motos, vai testando, vai numa loja, pede para dar uma voltinha, senta na moto, né? Para ver qual que é. Às vezes a moto, você acha que ela não está boa, mas às vezes você trocando um guidão, né, Junão? Trocando o banco, você se acerta com ela. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da moto do Junão. O Junão tem uma Dyna Superglide. A Dyna, ele modificou para ele. O que ele fez? O comando da Dyna Superglide é recuado, ele pôs um guidão 12 polegadas, né, pelo guidão, né? Ou é 14? 14? Coisa um guidão de 14 polegadas. Meu, ele pegou a moto aqui, foi para Natal e voltou com essa configuração. Eu sentei na Dyna do Junão, mas velho, né? Essas coisas, vou andar com a Dyna dele. Pelo fato de ter o comando recuado, para mim, a moto na cidade, cara, é uma delícia, para mim, entendeu? E para a longa distância, ela já me incomoda pelo fato de estar com o comando recuado. Aqui em cima, você está com a moto perfeita na mão, mas para mim, já o fato do comando recuado já me incomodou um pouco mais. Então, isso é muito particular de cada um, né, Junão? Então, não tem moto ideal. Você primeiro tem que ter o seu propósito, saber qual é a moto que você quer, anda com elas, e aí depois que você sentar na moto, você vai falar, pô, se eu colocar a pedaleira um pouco mais para frente, é melhor para mim? Ah, se eu subir o guidão? Aí você vai sentando a moto do teu jeito. Então, o conselho nosso é esse, testa a maioria das motos, pensa no seu propósito, se você é um cara que viaja muito, se você é um cara que anda mais no urbano, ou faz viagens só de curta distância, né? Então, vê se compensa se você pega mais off-road, se você vai pegar muita estrada de terra, se você vai pegar mais pista pavimentada e de boa qualidade, né? Isso tudo, se você vai com garupa, né? Se você vai com garupa, se não vai com garupa, tudo isso influencia na sua escolha. Isso quer dizer, tem a moto ideal para cada um, tem a moto que serve para cada um, né? Não tem melhor nem pior. Cara, tem uma moto ideal para qualquer um? Tem, né, João? É a nega, cara. A nega está aí na rifa, já, cara, já foi quase metade, aproveita lá, já reserva seu número, pega seu número, porque eu estou rifando a nega, vocês sabem, a nega está, eu vou falar, a nega está perfeita, cara, mesmo para uso na cidade como para estrada. Ela tem a versão com bolha, com garupa e sissibar do garupa, que dá para você viajar numa boa na estrada. E se você quiser ficar malvadão na cidade, você arranca a bolha, arranca o banco do garupa, o sissibar, fica ticanona, uma alvadona, né, Junão? Você gosta da nega, né? Eu também, cara. Aí é, pronto. Junão, acho que é dele, velho. Se for, tudo bem, eu nunca mais venho na casa dele, mas que seja, né? Mas é isso, cara, a rifa dela está aí, é uma moto bacana, a RITG é uma moto muito versátil, muito bacana, aproveitando para falar esse assunto. Então, o QR Code está aqui em cima, você clica no QR Code, você vai sair no site da rifa, reserva seu número, faz o pagamento, manda o comprovante, já dá baixa no número e você está sorteando, ganha a nega, toda revisadinha, pneu novo, está tudo certinho, o cara não tem o que fazer. Só botar combustível e andar, né? Olha, quem é o rabugento da BMW? Eu mesmo. É o rabugento. Jamais tem rar aí. Jamais? Jamais. Vou ter a nega. Galera do Rio veio para cá, né? Vocês viram o primeiro episódio da galera do Rio, vamos mostrar o segundo episódio aí como é que foi. Para minhas filhas, Ana Carolina e Ana Júlia, Ana Júlia, um beijo. Papai te ama, tu vai fazer 18 anos domingo. Olha quem está aí, olha quem está aí na... Ana Júlia, parabéns, meu. Parabéns, Ana Júlia. Parabéns aí, galera. Dá parabéns para a Ana Júlia. Parabéns, Júlia! Aí, ó, parabéns, hein? Cria juízo, hein? Não puxa teu pai, não, que teu pai não presta. Se nos correm! Bom dia, senhores. Só alegria. Alegria, porra. O cara não vale nada. Porra, que isso? Pergunta para o Badauê, que ele vai te falar. Vale alguma coisa, senhor? Não, muito. Se souber usar direito, até dá para aproveitar alguma coisa. Com carinho, tem que ser com carinho. Se usar com carinho, porra, dura a noite toda. Como é que foi você e o Badauê essa noite? Não posso te falar, não. Ah, vai se f***, rapaz. Não, não, boca suja. Estou morrendo de ressaca aqui. Os caras chamam de ir para andar de moto, fica numa bebedeira, rapaz, sem fim. É, eu fui embora. Quem que ficou bebendo ainda? Eu, o Badauê, o Danilo. Eu fui embora, os caras ficavam bebendo. Você segurou aí, gorda? Até meia-noite, pouco. É? Vamos batizar, você vai presenciar hoje, Daniel, o batizado. De quem? Aqui, de Leandro. Ah, é? É, cara. Vai virar membro do... Segura para mim, Elton, por favor. É discípulo que chama, é discípulo que chama. É discípulo? Coroinha do Flávio. Olha aí, Coroinha do Flávio. Olha aí, Coroinha do Flávio. Pode ser aqui, Leandro? Pode ser onde você quiser. Nossa, pode ser onde você quiser. É aqui, ó. Agora eu quero... É isso aí, cara. Aqui, ó. Câmera-man por um dia. E esse óculos escuro por quê? O sol, cara. Olha o sol. Ele tá assim, quem sou, pra onde vou. O sol tá forte. Tá forte. Vocês estão gravando um e o outro? Claro. Mano, aê. Aê, a gente tá aqui falando dos raleazinhos aqui. E agora, ô che. Você, oficialmente, quero te agradecer, cara, por tudo que você fez pela galera aí. Você juntou uma galera massa, fez todo um lobby com todo mundo. A rede hoteleira, restaurante. Pensa numa parada com estratégica e logística fenomenal. Parabéns. Viu? Vamos ter que levar o Daniel na igrejinha hoje. Vamos ter que voltar lá. Só não joga água nele, viu? Eu não vou agradecer ele não, vou tomar ressaca fodido. É, mas a culpa é tua da ressaca. A culpa da ressaca é tua. É tua a culpa da ressaca dele? Não. Cara, tinha uns três meses que eu tomava isso. Se liga, meu. É, louvo, olha. Tem que dia ele tá vindo pilotando. É isso aí. Daqui a pouco tá no bonde pilotando, velho. É isso. Quem é o ser humano que tá atrasando a parada aí, filho? Tá resolvido. Flavinho, como é que você se sente vendo tudo isso, cara? Era um evento despretencioso, mas que tomou essa proporção. Ô, Xandão, eu nunca nem imaginei, velho. Nunca nem imaginei. E você pode ver que é só gente legal pra caramba. Você vê, né? Tem só gente. Tem o Cezinha também, mas na maioria é gente bacana pra caramba. Tirando o Cezinha, né? É. A gente não pode fazer acepção de pessoas, é bíblico. É. E hoje também é uma questão de crime, preconceito. Tem que existir essas pessoas no nosso meio. Tem que ter essa tolerância, né? Sim, mas... Cara, olha que negócio legal pra caralho, velho. Não. E assim, você é um dos caras percussores disso, desse movimento. Me explica um pouquinho dessa questão do Los Condes. Como é que surgiu e de quando surgiu. E da primeira vez que surgiu e de hoje tá aqui. Como que é isso, cara? A gente começou fazendo vídeo pra testar a moto e mostrar a moto sempre do ponto de vista... Do ponto de vista do motociclista comum. Só que é o seguinte, começou a vir um monte de gente curtir, curtir. Pô, vamos sair. Fizemos... O pessoal se envolveu com a ideia nossa de vídeo, da filosofia de vida nossa, né? Da maneira que a gente faz as coisas. Porra, foi juntando amigo, foi juntando amigo. E a gente não é motoclube, não é motogrupo, nem nada. Deu um movimento. E de repente, junto a gente legal de todo lugar do Brasil, velho. Tem Manaus, tem Rio, tem Paraná, Porto Alegre, Minas pra caramba. Cara, gente do Brasil inteiro, com a gente aí andando. E só vibe boa. Fico extremamente feliz de estar do teu lado, cara. De estar contigo e de você ser uma grande liderança. Los Condes. Beijo, meus amores. Vamos ao 80, vamos na manhã. Ele vai fechando. Se acontecer alguma coisa, você ou alguém me alcança lá. Porque eu enxergo o quê? 5, 6, 6 motos. E aí, oi. E aí, oi. E aí, oi. Vamos lá. O Léo tava escutando, ó. Somos fãs, somos fãs, mano. Chegamos aqui na Romeiros, cara, em Estrada Parque. E aí, Jeffy? Cara louco, mano, obrigado pela oportunidade, obrigado a você, cara. Você conhece o cara do marketing? Porra, claro que eu conheço. Pô, mano, avaliação é pra avaliar? É, porra. Mano, só diga uma coisa. Sem palavras. Isso tudo é sua culpa. É nada, velho. É nada. Pô, irmão, tamo junto aí. Pô, eu trouxe o bike tudo aqui. Júnior, eu tô representando, hein? Aí, ó, tem Dyna na roda, velho. Tá vendo? Aí, tem que representar, pô. Não é a bike, cara, é a mente. E aí, a mente fica todo louco, mano. Agora pode virar, Jeffy, e dar um sorriso. Pô, agora sim, né? Acho que esse é um meme vivo. Um meme vivo? Ah, gostei, hein, hein? Ah, porra, 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 porra. Pô, eu tô lascado. Pô, eu tô lascado. Pô, você só fode o cara, velho. Eu tô lascado. Aí entra um velho, ainda entra esse velho, esse papagaio de pirata aqui. Que não vale. O que a gente chamou esse papagaio de pirata, velho? É, ele se convida, não tem nojeito. Se você está indo, eu vou também. Gostosa, né? Caraca, eu tô tudo nudo aí, velho. Ele vai tirar lá? Veja o que eu tô fazendo o jogo do próximo. Olha a galera aí. Aê, caralho, os dois aí, ó. Esse aí vai ser salvador, hein? Como é que é? Bebeu demais ontem no cozinha de chato. Vai tomar suco de caldo de cana? O cara, tá um suco de remanda sensacional. Vai virou. E olha a mãe da galera aí, ó. Vamos lá, dois. E olha aí, vai virou. Vai virou. Tênio. E olha agora, vai virou. Tee E aí E aí Cara, muito louco, assim, tem pessoas que acabam adotando a gente, né, João? E o nosso louco, o number one, Ronaldinho Roque, faz hoje aniversário, cara. O Ronaldinho é um cara que, puta, ó, do coração mesmo, irmãozão, cara. Ronaldinho, cara, foi um cara que logo quando a gente tava começando, ele veio num bonde aqui em Jundiaí, lembra? Veio com uma galera do Hardware de Sampa, veio aqui em Jundiaí, já virou a mi-brotherzão, de repente já tava rodando com a gente e hoje é um dos loucos, a cadeirinha dele tá aqui, né? Ele não tá sentado aqui, mas o Ronaldinho sempre tá com a gente, um cara sensacional, um irmãozão mesmo que chegou aqui pra acrescentar junto com todos os outros loucos, mas o nosso carinho especial pro nosso aniversariante de hoje, Ronaldinho Roque, cara. O homem que não perde a energia, tem energia de garoto, tem gás de garoto, só a voz que tá indo, né? A vozinha dele é um dia de duração. O bicho fica desesperado, chega nos lugares, quer conversar com todo mundo, quer falar com todo mundo, aí vai chegando o fim do dia, ó, vai acabando a voz, mas aqui fica nosso abração, nossa saudação aqui de coração pro seu, Ronaldinho. E siga nos contens! Valeu aí todo mundo por estar com a gente, puta, Ronaldinho, todos os loucos que estão com a gente, que estão somando aí com a gente, o pessoal incrível, estão se formando entre os loucos, os amigos, né, que vão por afinidade, as pessoas vão se unindo umas com as outras aí, mas é bom saber que todos eles, esses novos amigos que estão se encontrando e viajam, né, cinco pra um lado, cinco pro outro, eles começaram essa amizade aqui dentro do Los Contes, cara. Hoje eles estão seguindo o caminho deles, vem com a gente quando quer, quando não quer, mas tudo se iniciou aqui, isso é uma coisa gratificante pra gente, né. E é isso aí, meu, essa semana tem mais vídeo, amanhã tem buzina molhada, programão da hora, no Moto Diário, a gente espera vocês lá também, beleza, galera? Valeu aí e siga Los Condes! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho